O evento começou com um hino nacional Em seguida, um minuto de silêncio pelas vítimas da tragédia de Santa Maria Uma consciência a mais para os prefeitos dos municípios da região que marcaram presença A mesa oficial foi composta por responsáveis pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Mojiguassu e Pardo O prefeito de Poços e o presidente da Câmara Reunião para apresentar como é o trabalho do comitê Nós estamos chamando os prefeitos para que a gente mostre o que é o comitê de bacia Qual a importância do comitê para os municípios E os municípios também, eles fazem parte, eles podem estar reivindicando recursos Junto ao governo do estado, ao governo federal Que nós do comitê vamos em busca desses recursos Para que a gente possa estar em cada cidade resolvendo os problemas dos rios Os Afluentes Mineiros dos Rios Mojiguassu e Pardo Estão inseridos na mesorregião geográfica sul-sudoeste de Minas Gerais E possui uma área de drenagem de aproximadamente 5.960 quilômetros quadrados Composta por 28 municípios com uma população estimada em mais de 550 mil habitantes A área é considerada de fundamental importância para a região e que precisa ser preservada É importante que se preserve, que se recupere a bacia Para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável Quer dizer, um desenvolvimento com mais justiça, mais justiça social O presidente da Agência para o Desenvolvimento Sustentável do Sul e Sudoeste de Minas A Adesmig revela que a entidade se torna uma gestora E que agora será responsável pelo repasse dos recursos para as cidades Nós temos que mostrar para eles o que é o CBH O que é a Adesmig Como nós podemos nos unir para a gente fortalecer a nossa região O prefeito de Poços avalia a situação da cidade e como é fundamental essa reunião Nós estamos com uma falta de cuidado nos rios, nos centros da cidade, nos bairros da cidade Então essa discussão é muito pertinente e vem de encontro a toda discussão ambiental Que deve cercar uma cidade como é o município de Poços de Caldas E os prefeitos da região também se preocupam com a real situação dos municípios Já que muitos não tem hoje nem mesmo tratamento de esgoto Nós estamos aqui bastante preocupados com a realidade de Andradas Andradas é uma cidade que tem um dos rios mais poluídos do estado de Minas Gerais O rio Pirapitinga O município não tem tratamento de esgoto É uma coisa muito séria, se a gente for pensar o abastecimento de água É uma responsabilidade muito grande que os municípios têm que ter A articulação, a organização e o fortalecimento das bacias Deve ser uma preocupação permanente Principalmente quem pensa o que nós vamos deixar para o futuro das gerações Que planeta que nós vamos deixar Obrigado 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 Obrigado